Item 3, processo 48.500, 21.81.2014.16. Pedido de reconsideração interposto pela Luz e Forças Santa Maria S.A. em face da resolução homologatória nº 1776, de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2014 da recorrente, fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição, bem como deu outras providências. O relator original, doutor Reif Barres, agora relator do voto visto, o diretor-geral, Romeu Donizante Rufino. No dia 28 de junho de 2016, durante a 23ª reunião público-ordinária da diretoria, pedi vista do processo que tem por objetivo avaliar o pedido de reconsideração interposto pela Santa Maria contra o reajuste tarifário de 2014. A Santa Maria contesta a aplicação da alíquota efetiva de PIS-PASEP e da COFINS pela Excelsa na relação de suprimento. Na opinião da recorrente, deveria ser adotada a alíquota efetiva específica para o suprimento e recalculados todos os efeitos desde o reajuste de 2014. O procedimento atualmente adotado estaria onerando os consumidores da distribuidora suprida ao criar um subsídio cruzado tributário entre diferentes concessões. Nos processos tarifários ocorridos de 2008 a janeiro de 2013, a ANEL sempre publicou tal alíquota específica de suprimento, que era de aproximadamente 0,1% para a tarifa de energia. A partir da revisão tarifária da Excelsa, ocorrida em junho de 2013, a ANEL deixou de publicar a alíquota específica para o suprimento da Santa Maria, o que trouxe dúvidas e questionamento quanto ao procedimento a ser adotado. Com relação à forma, a recorrente tem razão de se queixar. Até o processo que cuidou da revisão tarifária extraordinária, decorrente da medida provisória 579-2013, processada em janeiro de 2013, a ANEL publicava a tabela com alíquota efetiva específica da atividade de suprimento, tornando claro o procedimento a ser adotado pela Excelsa no faturamento da Santa Maria. A partir da sexta revisão tarifária da Excelsa, realizada em julho de 2013, a tabela deixou de ser publicada e foi substituída por um comando genérico que autorizava a Excelsa a incluir o valor a ser pago por seus consumidores. As despesas de PIS, PASEP e COFINS efetivamente incorridas. No entanto, o voto e a nota técnica que subsidiaram tal decisão, a tal revisão lá de 2013, não evidenciaram a mudança de entendimento da ANEL e o procedimento a ser adotado pela Excelsa no faturamento da Santa Maria. Com falta de clareza, surgem os questionamentos e tornam a solução do problema mais complexo. Se a mudança do procedimento houvesse sido discutido e normatizado, o problema poderia ter sido enfrentado de forma tempestiva antes que o problema tomasse a dimensão que tem atualmente. A dimensão, porque além do caso de Santa Maria, isso se aplica a todas as demais concessionárias de pequeno porte que são supridas por outra concessionária de distribuição. Então aqui estamos tratando o caso de Santa Maria, mas essa questão é ampliada, digamos assim, para todas essas distribuidoras que são supridas por outra concessionária. A alíquota efetiva específica da atividade de suprimento e B alíquota efetiva média da supridora. O primeiro procedimento, adotado pela ANEL entre 2008 e janeiro de 2013, privilegia a dimensão tributária ao cobrar na atividade de suprimento somente a alíquota do PIS, PASEP e COFINS relativos aos itens de custo que não geram crédito para a distribuidora supridora na atividade de compra e venda de energia elétrica. No caso específico, seria cobrado da Santa Maria somente o custo tributário incidente sobre o encargo setorial, no caso PID, que é cobrado na tarifa de energia e não gera crédito para Excel. O procedimento foi extensamente discutido antes de ser adotado e o fundamento era que as distribuidoras supridas não deveriam ser oneradas pela incidência tributária relativa à atividade de distribuição, dado que tinham desconto na tarifa FIO da distribuidora supridora pagando, basicamente, pela empresa de energia elétrica. Ou seja, não tinha a quebra da não cumulatividade do tributo. O segundo procedimento, aquele que ora é questionado, adotado a partir da revisão tarifária da Excel, sem julho de 2013, privilegia uma visão regulatória, que trata a distribuidora suprida como qualquer outro usuário do serviço da supridora devendo, portanto, pagar a mesma alíquota efetiva de PIS, PASEP e COFINS dos demais. Ou seja, não faz a distinção na cadeia da não cumulatividade. Trata a distribuidora como se fosse um consumidor final, para fins da incidência do tributo. Ou seja, ainda que haja um desconto na tarifa FIO da supridora, não significa que a distribuidora suprida não deva participar do rateio dos custos tributários relativa à atividade de distribuição de energia elétrica. A ANEL tem competência para definir tarifa e tem a obrigação de zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro das concessões. No cumprimento de suas competências, tem autonomia para decidir a estrutura tarifária e, portanto, a forma de rateio dos custos passíveis de repasse para o consumidor final, dentre eles, os de natureza tributária. Concordo que a ANEL tem competência para fazê-lo, mas é importante destacar que a reclamação da Santa Maria tem mérito e o procedimento adotado pela ANEL a partir de 2013, de fato, traz ônus adicional aos consumidores da distribuidora supridas, aí a Santa Maria e as demais. Um exemplo simplificado, aí tem uma tabela mais à frente, eu vou discorrer sobre o que está comentado na tabela, porque a tabela é um pouco mais complicada de visualizar e de fazer aqui a análise da tabela. Mas eu vou comentar aqui. Então, essa tabela simplificada, produzida na figura a seguir, ajuda a entender o impacto da mudança do procedimento. Para simplificar a compreensão, são tratados suprida e supridora como distribuidoras idênticas, que têm custo com atividade de distribuição, por exemplo, de R$ 50,00 a alíquota de PIS-COFINS de 10%, só para simplificar o cálculo, que a alíquota sabemos que é 9,25% a somatória dos dois. No primeiro quadro, é apresentada a distribuidora supridora com o procedimento de alíquota efetiva média aplicada sobre todos os usuários, adotado pela ANEL desde 2013. É o procedimento que está sendo questionado. Nota-se que, embora a distribuidora adquira energia por R$ 100,00, cobrará da suprida R$ 103,3. Esse é o efeito da incidência do tributo, porque inclui custo de PIS-COFINS relativos à atividade de distribuição na tarifa de energia. Aí é que está o problema. cobrada da atividade de suprimento. A consequência apresentada no terceiro quadro é que a tarifa ao consumidor final, no caso da Santa Maria, seria de R$ 158,67, maior do que a tarifa de R$ 155,00 cobrada do consumidor final da Excel, ainda que, no exemplo, ambas as distribuidoras sejam idênticas. Ou seja, aqui, a diferença de R$ 155,00 para R$ 158,00, que está nos dois quadros da tabela, é exatamente a consequência de cobrar uma tarifa efetiva que incide sobre energia e não só sobre atuos de como deveria ser. No segundo quadro, apresentada a distribuidora supridora como procedimento de alíquota efetiva específica da atividade de suprimento, adotado pela ANEL no intervalo de 2008 a 2013, que é o que pleiteia Santa Maria. Nota-se que na distribuidora adquire e cobra pela energia R$ 100,00, sem incluir custos do PIS-COFINS relativa à atividade de distribuição na tarifa de energia cobrada na atividade de suprimento. A consequência apresentada no último quadro é que ambos os consumidores finais, tanto de suprida como de supridora, têm a mesma tarifa. Então, nesse caso, o que o exemplo procura mostrar é que, no final das contas, o procedimento adotado a partir de 2013 acaba levando a uma percepção do consumidor, da segunda distribuidora, da subidora suprida, uma percepção de uma alíquota efetiva maior do que a nominal, que nega a própria lógica da cadeia da não cumulatividade do tributo. Então, o procedimento anteriormente adotado pela ANEL, portanto, tinha seus méritos, e a Santa Maria tem razão de questionar o fato de ter sido abandonado. Por outro lado, não há elementos para invalidar o procedimento atualmente adotado e recalcular o processo tarifário da Santa Maria e da Excelsa desde 2014. E aqui, evidentemente, estamos analisando o recurso da Santa Maria, mas caso isso fosse refeito para ser coerente e isonômico, deveria estender esse procedimento para as demais empresas. Então, o procedimento atualmente adotado é legítimo e trata-se de uma escolha regulatória relativa ao rateio dos custos passivos de repasse tarifário. Ademais, o mesmo exercício utilizado para definir a alíquota específica do suprimento também poderia ser empregado para, no limite, ter uma alíquota específica para cada consumidor, de acordo com a quantidade consumida de energia e fio e da estrutura tarifária aplicada. Tal procedimento seria inviável e aumentaria demais a complexidade da estrutura tarifária e cobrança do consumidor final. Exigir que fossem revistas as tarifas de todos os concessionários supridas e apurados os efeitos financeiros desde 2004, 2014, trariam maior instabilidade regulatória do que preservar o procedimento atualmente adotado. Vale reforçar que não há prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias supridas. Caso houvesse, a ANEL teria obrigação de rever todas as tarifas e processar os efeitos financeiros, uma vez que não se trata de uma opção, mas de uma obrigação zelar por tal equilíbrio. Mas, como eu disse, aqui não está presente esse desequilíbrio porque é indiferente para as concessionárias, como ela repassa para o consumidor. O que preocupa aqui a Santa Maria e é digna de registro e até de elogio é uma preocupação com o seu consumidor final que está sendo cobrado dele uma, vamos dizer assim, uma alíquota efetiva de piscofisa acima da nominal, que não é, de novo, o procedimento talvez mais apropriado. Bem, por fim, a discussão de mérito só tem pertinência enquanto as distribuidoras supridas têm descontos no uso do fio. Como se os descontos já estão sendo retirados, em poucos anos a discussão deixa de ser ter consequências práticas e será cobrado a alíquota efetiva média independente do procedimento que seja adotado. Então, aqui o que eu estou concluindo, passo para o dispositivo, é que, de fato, essa escolha feita pelas áreas da ANEL, especialmente na época ASRE, ou SGT, em 2013, ela não foi, eu diria, na minha visão, a melhor escolha, ainda que não tenha uma ilegalidade, nem um erro material, porque se houvesse, eu acho que era o nosso dever de corrigir, é uma escolha. Ainda que não tenha sido a melhor escolha, naquela oportunidade, se isso tivesse sido explicitado e discutido de uma maneira mais efetiva, eu, particularmente, não teria feito essa escolha que foi feita. Isso foi um processo que merece aqui o registro de que devemos ter atenção para isso. É uma mudança importante que isso deveria ter sido melhor discutido. Agora, não tendo sido identificado uma ilegalidade ou um erro que temos obrigação de corrigir, é uma escolha regulatória, ela é, ainda que não possa ser entendido que não seja mais apropriada, mas ela é uma escolha válida. Então, o transtorno de refazer todos esses processos para corrigir isso hoje, talvez seja maior do que manter como está. O que eu vou orientar a área é que faça uma reavaliação do assunto, revisite o assunto, faça uma reavaliação para, eventualmente, trazer para a diretoria uma discussão se da agora para a frente vale ou não voltar ao procedimento anterior, como eu disse, no meu modo de ver, mais justo, mais correto e mais equilibrado. Então, feito essas considerações, na verdade, então, eu aqui acompanho o voto do diretor relator na época que foi o diretor Reive, que eu vou aqui abrir aqui para proclamar o resultado, porque os demais diretores já haviam votado, acredito que aqui, como eu que pedi vista como último a votar, apesar de toda consideração que fiz, estou acompanhando o diretor relator, imagino que nenhum outro diretor queira revisitar o seu voto, né? Parece fazer sentido, né? Então, eu vou, estou abrindo aqui, o sistema aqui está meio a manivela, né? Não precisa ter que ver ele aberto, não, está bem. Sim, finalmente aberto. Então, aqui eu vou proclamar o resultado da votação, então, proclamo que a diretoria decidiu, então, proclamando que a diretoria, então, por unanimidade, decidiu por conhecer do recurso da Santa Maria e negar provimento. É isso. Próximo item, então.